Lembra do enigma? Vamos voltar só um pouquinho para você não perder? Eu sei que muita gente não está familiarizado com essas coisas, então só para não perder. Verso 16, veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações e dize, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era morreu e tua mãe Eteia. Está estranho aqui já, já está estranho. Aí Deus vai concluir isso daqui no final do capítulo. Ele não vai só apenas comparar Jerusalém com a Grande Babilônia, para você falar, é a Grande Babilônia e que a fumaça dela suba pelos séculos dos séculos. Aquele povo lá não é verdadeiro, não é judeu de verdade, aquela terra de Israel não é a terra que Deus quis, tudo aquilo ali é uma mentira. Visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade e me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu farei recair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento, diz o Senhor Deus, e todas as tuas abominações não acrescentarás esta depravação. Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este, dizendo, tal mãe, tal filha. Quem são esses que vão usar de provérbios? Somos nós, olhamos para Jerusalém, podemos ver o estado dela e o que o diabo está fazendo lá, realmente, tal mãe, tal filha, semelhante aos Eteus, os Amorreus. Deus falou que ia entregar a terra, a Canaã, para Israel, não porque Israel era bom, está escrito isso que eu estou falando, mas porque aqueles povos eram povos ruins, e Deus ia retirar eles de lá para dar a terra para Israel, não porque Israel era o melhor povo, era o maior, Deus fala, pelo contrário, vocês eram os menores de todos. Contudo, eu tenho uma promessa com Abraão, Isaac e Jacó. Mas olha lá, tal mãe, tal filha. É o que nós podemos ver. Verso 45. Tu és filha de tua mãe, que teve nojo de seu marido e de seus filhos, e tu és irmã de tuas irmãs. Que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e vosso pai foi Amorreu. Um pegou nojo do outro, porque Deus lhe impô, chamou Abraão, disse que de Abraão procederia uma nação e uma multidão de nações. Está em Gênesis 12, Deus falou para Abraão, uma nação sairá de ti, Israel, as doze tribos. Mas uma multidão de nações sairá de ti. Essa multidão de nações é quando Deus enxerta os gentios, e aí não é só o primeiro pacto que está em conta, o segundo também está. Deus confirma isso em Gênesis 17. E ainda fala que Sara seria a mãe das nações. Não só Sara, Rebeca também está como mãe das nações. Raquel. Ok, então o pai de Israel, de Jerusalém, deveria ser Abraão. E a mãe Sara. Mas para ser pai de Abraão, Deus não considera só pela carne. Deus considera pelas obras. Lá em João 8, Jesus falando com os judeus, ele fala assim, Eu sei que vocês são filhos de Abraão. Eu sei. Parece que Jesus entrou em contradição, né? Porque Paulo iria explicar o que Jesus não poderia explicar ali, porque eles não teriam como compreender. De Jesus para Paulo, o tempo avançou, igrejas foram estabelecidas. Então, evoluiu mais o tempo. Mas Jesus já deixou uma dica. Jesus falou, Eu sei que vocês são filhos de Abraão. Mas logo depois, Jesus fala, Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Mas vocês têm para o pai o diabo. Peraí, eles são filhos de Abraão ou não? Sim, mas pela parte da carne, ou seja, considerados como filhos de Ismael. Ismael também é filho de Abraão, mas descende da carne, que perseguiu os filhos do Espírito. E como Jerusalém se contaminou com as nações ali da terra, Deus está falando para Israel, O pai e a mãe de vocês não são Abraão e Sara. Então, eles se contaminaram com essas nações. Depois, elas tiveram nojo de Jerusalém. E Jerusalém, nojo delas. Uns pegam nojo do outro. E Deus está tacando na cara. E tu és irmãs de tuas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe é uma etéia e vosso pai a morreu. E tua irmã, a maior, é Samaria, que habita a tua esquerda com as suas filhas. E tua irmã, a menor, que habita a tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Vê que quem está sendo comparado a Sodoma é Judá. Judá está no sul de Jerusalém. Aqui, a parábola das três irmãs. São três irmãs aqui. Jerusalém no meio, Samaria no norte e Sodoma no sul. Verso 47. Mas ele está direcionando a palavra para Jerusalém. Todavia, não só andaste nos seus caminhos, nem só fizeste segundo as suas abominações. Mas, como se isto fora muito pouco, ainda te corrompesse mais do que elas em todos os teus caminhos. Aí, eu já expliquei isso no vídeo anterior, né? Ele está falando para Jerusalém. Você viu o cativeiro que aconteceu com Judá, com Samaria, o rei da Síria, que levou eles cativos a meu comando por causa dos pecados. Eu fiz restar um povo em vocês. Eu deixei que Nabucodonosor deixasse um restante ali. Tudo aqui está implícito, irmãos. É um enigma. Deus está falando. Eu permiti, levantei homens como Zorobabel. Ezequiel, eu sei que é Ezequiel que está profetizando aqui. E Ezequiel é antes desse ponto que eu estou falando. Mas Deus está prevendo a história. Tanto é que ele vai chegar até no fim. Ele vai contar desde o início até o fim. Para nós entendermos e usarmos de parábola contra eles. Tal mãe, tal filha. Levantei homens santos para edificar vocês e vocês viram o que eu fiz e não levaram em conta. Pelo contrário, você, Jerusalém, fez pior do que as tuas irmãs. Isso que Deus está falando. Aí ele vai restaurar a sorte. Verso 53. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, e de Samaria e de suas filhas, e a tua própria sorte entre elas. Então Deus está falando, eu vou restaurar você, Jerusalém, o norte e o sul. Só que nesse processo de restaurar, Deus já está levando em conta um novo pacto. Para que leves a tua ignomínia e sejas envergonhada por tudo o que fizeste, servindo-lhes de consolação. Jerusalém, ao passo que Jerusalém, ainda que vai ser restaurada, vai receber um ponto de vergonha. Que é o que Deus está explicando do capítulo 40 ao 48. Ezequiel, está vendo esse templo? Está vendo essas leis? Mostra para os filhos de Israel para que eles se envergonhem. Porque eles estão sendo sacerdotes, mas rebaixados. Poderiam ser seres celestiais. Irmãos, é revelação. Eu sei que muitas pessoas endurecem o coração por não quererem ver. Não são aptas para entender, nem para explicar. Mas não é assim com todos. Deus está dando isso para a gente. Quando tuas irmãs Sodoma e suas filhas tornarem a seu o primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Ou seja, vai ser como nos tempos de Salomão. Verso 60. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, estabelecerei contigo uma aliança eterna. Está vendo os dois pactos em conta aqui? Só que aí Samaria e Judá, as que recebem o pacto da aliança eterna, serão transformadas. Serão povos que terão acesso à nova Jerusalém celestial, ao passo que há de baixo, recebe a sua vergonha. Ainda assim, Deus restaura a sorte dela, porque o diabo não vai vencer nessa. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs. Por que vai ser vergonha? Ezequiel do 40 a 48 explica, tanto as mais velhas como as mais novas. As tás darei por filhas, não pela tua aliança. Nós seremos chamados, sim, filhas de Jerusalém, mas não pelo pacto que Deus fez com eles, porque eles invalidaram, Deus faz um novo pacto e entra o mistério das duas casas. Mas Jerusalém terrestre permanece. Eu sei que nós esperamos uma do céu. Abraão também espera uma cidade do céu, da qual o artífice e o construtor é Deus. Mas nós já teremos acesso no início do milênio ao céu. Porque se a palavra mostra que nós vamos ter acesso aos céus, se a nova Jerusalém vai descer já, como nós vamos ter acesso aos céus se ela vai estar embaixo? Porque se ela desce, toda a família do céu desce, não fica nada no céu. Então não faz sentido ter acesso ao céu. E também não faz sentido a gente achar que essas promessas estão falando que aconteceriam e se cumpririam só no momento do arrebatamento, mas depois tudo ficaria na terra. Não, irmãos. Não faz sentido isso com os tempos determinados. Os tempos determinados de Deus, que são as festas, não acabam no sétimo dia. Acaba no oitavo dia. Então tem o oitavo dia para Deus fechar com chave de ouro. Tem algo melhor para Deus trancar, colocar o diabo, condenar o diabo no lago de fogo, condenar a morte, condenar o mar, que já não vai existir. Mar são povos, línguas e nações. Não pode existir mais. No trono branco. E fechar com chave de ouro. Do que a própria Nova Jerusalém descendo do céu? Chave de ouro. Entendeu? São tempos determinados. Então Abraão espera uma cidade do céu. Nós também esperamos. Mas há tempos determinados. Porque eu também espero o cumprimento dessas profecias aqui. 62. Estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor. Para que te lembres e te envergonhes. Olha, meus irmãos, quantas vezes. Lembre, se envergonhe. Lembre, você será envergonhada. É o que Deus está falando de Ezequiel do 40 ao 48. Por isso que, mais uma vez, eu falo e repito que as pessoas não estão lendo Ezequiel do 40 ao 48. Algumas querem só refutar. Mas não tem conhecimento algum do que está lendo. Querem tirar alguns paralelos dali com a Nova Jerusalém. Só porque é quadrada, porque tem 12 portas. Mas não é só isso que Deus está mostrando ali. Se Ele mostrasse para mim apenas uma cidade quadrada com 12 portas, eu criaria também um paralelo. Mas tem muito mais leis. São 260 versos. Oito capítulos. Só ali. Agora, as leis que estão ali, estão espalhadas por os profetas. Deus foi muito sábio para não deixar tudo ali. Senão, iriam falar que aquilo ali é um contexto enorme todo espiritual. Iriam falar e falam isso mesmo assim, né? Mas o que está ali, Deus espalhou em outros profetas. Verso 63. Para que te lembres e te envergões, e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbio. Quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Ele não está falando aqui para nós, irmãos, espiritualmente. Para nós ficarmos envergonhados na glorificação dos corpos. Claro que não, irmãos. Aí vem o que vocês estão vendo aqui na tela. A parábola das duas águias e da videira. A parábola das duas águias e da videira. A parábola das duas águias e da videira. A parábola das duas águias e da videira.